. Em alta no Brasil, Jojo Todinho pode entrar no elenco do Dança dos Famosos. Jojo Todinho tem colhido os frutos do sucesso de sua música, que tiro foi esse? . Prova disso é que a cantora está na mira da produção do Domingão do Faustão, da Globo. De acordo com informações do Jornal Agora São Paulo, a funkeira pode integrar a equipe do Dança dos Famosos. Ela, contudo, ainda não se pronunciou sobre a novidade. . Para quem não sabe, a nova temporada da atração tem previsão de estreia em maio deste ano. . O quadro já se tornou um clássico global. Cachê de Jojo Turbina Posit. . Jojo Todinho segue colhendo os frutos do sucesso da sua música, que tiro foi esse? . O IT, como se sabe, viralizou em todo o Brasil, após ser divulgado na internet em dezembro do ano passado. . De acordo com informações do Jornal Extra, a cantora tem recebido um bom dinheiro para se apresentar em shows a aparições. . 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 Obrigado.